Algo estranho em minha face Quando a vejo no espelho Acho que há falta do futuro As conversas são desfazes E a perdas e pesadelos de Deus De solidão O corpo reflete o tempo Os anos transcorrentos Esperanças contratentos Amores sofridos Se minha cara falar Se mostrava alegria Os ciscos da minha face O mapa dos dias Meus desejos Espera as minhas Primaveras Se minha cara falasse Mostrava alegria Os ciscos da minha face O mapa dos dias Meus momentos Espera as minhas Primaveras Algo estranho em minha face Quando a vejo no espelho Acho que há falta do futuro No futuro As ruptas são desfazes Minha cara fala Se minha cara falar Se mostrava alegria Os ciscos da minha face O mapa dos dias Meus momentos Espera as minhas Primaveras Algo estranho em minha face Toda vez no espelho A falta do futuro Há soluções de face Que pês e pés A preto de Deus De seu O como é tratado dele Os anos transcorrentos Esperanças contratem Os amores sofridos Se minha cara falar Se mostrava de brilhos Se escutando o fado Se o mapa dos dias Deus momentos Estar as minhas Primaveras Se minha cara falar Se mostrava alegria E os riscos Na minha face Se o mapa dos dias Meus momentos Espera as minhas Primaveras E os riscos Estar as minhas E as minhas Estar as minhas Estar as minhas Vítor Angelés Vítor Angelés Vítor Angelés